Tenho tanto amor O amor faz a gente enlouquecer Faz o corpo adoecer com o vírus da paixão Coração bate forte quando te ver É só você me olhar pra tudo acontecer Esse amor é uma doença que eu preciso de você O teu corpo é minha cura, só você me dá prazer Vem correndo pros meus braços, tô querendo te beijar Hoje a noite é toda nossa, tenho tanto pra te dar Tenho tanto amor dentro de mim pra te dar Pra te dar, te amar me faça um bem Eu só quero te amar e te amar Tenho tanto amor dentro de mim pra te dar Pra te dar, te amar me faça um bem Eu só quero te amar Esse amor é uma doença Eu preciso de você Eu preciso de você Te amar é minha cura, só você me dá prazer Vem correndo pros meus braços, tô querendo te beijar Hoje a noite é toda nossa, tenho tanto pra te dar Tenho tanto amor dentro de mim pra te dar Pra te dar, pra te dar Te amar me faça um bem Tenho tanto amor dentro de mim villas Tenho tanto amor dentro de mim pra te dar, pra te dar Te amar me faça um bem Eu só quero te amar e te amar Tem tanto amor dentro de mim pra te dar, pra te dar Te amar me faz tão bem, eu só quero te amar Olha a moçada